Aqui para o intervalo da notícia também vamos ouvir aqui o Sérgio Gomes, que ele é presidente da Associação Comercial aqui de Prudentópolis, presente também. Sérgio, como que você vê também nesse lançamento, você fazendo parte da Associação Comercial, para fomentar esse grande sucesso que é a Finafé? Eu acho que primeiramente, eu sempre digo que tudo, quando as coisas acontecem, existem pessoas por trás e um trabalho intenso. Se ela está no décimo ano, é porque ela teve um trabalho que começou lá do início, com a ideia do doutor prefeito Ojadelmo, que era secretário e vice-prefeito, como ele disse até no pronunciamento dele ali. Teve essa vontade, teve essa ideia e teve a continuidade. O importante é a continuidade, o importante é envolver a comunidade. Essa festa já criou uma tradição e eu espero que ela tenha essa continuidade com os próximos prefeitos, que é do interesse do município, é bom para o município. Ela traz pessoas de fora, Prudentópolis hoje está caminhando muito com a questão do turismo, então as pessoas começam a conhecer Prudentópolis. Isso é muito bom, espero que nós possamos, daqui a 10 anos, estar comemorando o lançamento de 20 anos. Então eu acho que é um sucesso e as pessoas têm participado, as pessoas têm acreditado na festa, isso que é importante, o envolvimento da comunidade e a boa vontade de todos. E esse é o Sérgio Gomes, aí presidente da SEAP, para o Intervalo da Notícia, a reporte Hélio Corrute. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.